Boa Constância, você disse que queria falar comigo, mas até agora não abriu a boca. Você não veio aqui para brigar, não é? Não, não. Eu me vim para te pedir desculpa de tudo que eu te falei. É, mas aí eu entrei no elevador e me arrependi das desculpas que eu me ia pedir e resolvi vir aqui te xingar tudo de volta. Sim, mas você já decidiu que não vai fazer isso, não é? Não sei, viu? Agora também eu não sei mais. Mas sente, Constância, sente, sai, eu gosto muito de morar aqui neste hotel, porque fica perto da cidade, não é? E aqui perto tem muitos restaurantes, tem cinemas, tem teatros. Quem sabe a gente sair um pouco para você conhecer esses lugares, não é? Ou então quem sabe a gente, a gente só sair para andar na rua, conversar. Não, não me quero ficar aqui mesmo, do jeito que eu me dou. Ah, sim? Eu me vim aqui porque eu me pensei em tudo que o senhor me falou, assim, da gente se ajuntar para resolver tudo de uma vez. Ah, sim, você pensou. Ah, sim, sim. E você falou com os seus irmãos? É, me fala, me falei, viu? Aí eles não me querem conversa, não. Mas o senhor também não me pensa que eu me estou aqui traindo os meus irmãos, viu? Porque eu não me estou, não. Não me sou traidora. Não, 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 Constância, isso nem me passa pela cabeça, pelo amor de Deus. Ah, é bom mesmo, porque eu me vim aqui, porque a cada dia que passa, eu me estou com mais peninha da minha mãe. Será que não me tem um jeito do senhor me voltar para ela? Do senhor me falar com ela? Eu não me sei direito de que jeito que me pode ser, mas eu queria tanto que a minha mãe era feliz. Constância, e você acha que depois de todos esses anos, eu e a sua mãe, a gente ainda pode ser feliz? Não sei, eu não sei, mas desse jeito que ela me está, eu não me quero que ela fique, não. E depois, mais cedo ou mais tarde, ela te vai descobrir o senhor. E se for assim, deixou o frio, eu me tenho até medo que ela me tenha uns ataques cardíacos dos corações. Dio Santo Benedito. O que foi, pai? Não, não, nada, nada, Constância, nada. Também, eu só estou vendo o coração bom que você tem. Sai, é muito bonito isso que você está fazendo. Mas não é por tua causa que eu me estou fazendo isso, não, viu? Não, não é, porque eu te odeio de morte, eu aqui dos fundinhos do meu coração, tá bom? Eu me estou fazendo isso por causa da minha mãe, tá? Da minha mãe. Oh, meu Deus, me tem que ter um jeito da minha mãe ser feliz. Me tem que ter, pai. É, sim. Em algum lugar tu estás, Ricardo. Eu tenho a certeza. Oh, Madrecita, Madrecita, tá sonhando, é? Sí. Estou sonhando um pouco. Pero, Jorge Miguel, já te falei que não te quedes sem camisa por la noche que pegas um resfriado. Madrecita, eu estava procurando aquele meu, aquele meu casaco preto de couro, sabe? Aquele meu colete. Sim. Para vestir com essa roupa, eu não encontro, onde é que está? Pero como não encontras? Estás no quarto. Pareces tu padre, nunca encontras nada. Vou a buscar. É, agora ou nunca. Mira, se fosse uma cobra, te morria. Está aqui. O que é esse que estás mirando? Um bilhete. Um bilhete de loteria. Bilhete de loteria? E tu compraste isso? É, comprei com o pessoal lá da faculdade. A Brigitte também. Ela comprou um pedaço bem grandão. Não entendo como podes comprar isso. Nós outros não temos suerte. O pouco que temos, o ganhamos com o nosso trabalho. O palpite que eu tive, Madrecita. E se eu ganhar, Madrecita, vai ser bom para todo mundo. Está aqui. Vê se reza bastante aí. Está de boa forma. Para a Santinha. E se eu ganhar, vai ser... Ótimo. Tchau, querido. Tchau, Madrecita. Ten cuidado, hein? Tá bom, pode achar. Não velho bastarde. Tá bom. Tchau, Madrecita.